Música Timor Trading considera trabalhador Timor-Leste prioridade e investimento. Diretor Executivo Timor Trading, Samita Alouihare, compromete foi importância a prioridade para o trabalhador Timor-Leste e a CIRN investimento onde desenvolve Timor-Leste. Mas se é ok para compartilhar, mesmo que nós estamos aqui operando. Samita Alouihare Hatutan, ora se é criou na campo de serviço e setor turismo onde diversifica a economia Timor-Leste, Hanesan, Discovery, Burger King, Glory Jeans, no Cheers. E foi no maio de Timor Trading, hala o lançamento primeira pedra do armazém do armazém na zona de indústria Rua Nulu, nem que o serviço do Timor-Leste, nem que o rendimento do agricultor CIRN. Além de uma empresa global industrial Rússia e Austrália, colhe a ONU ao governo Timor-Leste, atual investimento do Timor-Leste, e o setor importante do Rua, Hanesan, Agricultura, no indústria, nem que o serviço do Timor-Leste, Rihung Rua Nulu Racing Hitung. João Carlos Ilaro Guzmão, Jemen. Amém. Amém.